E aí, pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um lookbook que eu achei particularmente bem divertido de fazer, porque também uma grande quantidade de pessoas assistia esse filme aqui no meu canal, e eu acabei vendo também no TikTok um monte de gente demonstrando interesse em ver coisas da Vera Fischer nesse filme e tudo mais, e aí eu resolvi fazer um lookbook desse filme que eu gostei bastante, que é O Anjo Loiro. Então, eu já tô um pouco maquiada, mas eu vou fazer bem rapidinho, assim, uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, né? Eu comprei essa paleta de sombras aqui da Shen, que é muito boa, que é o Cloud Nine Palette. Não sei se vai focar, eu acho que não. Focou? Tem tanta sombra linda aqui, mas tão lindas. Vou mostrar pra vocês. É muito lindas, olha só. Enfim, eu acho que focou, né? E aí, eu acho que eu vou ligar a luz, que vai ficar melhor, né? Acho que sim. Então, eu vou botar um rosinha, porque nesse filme ela usa um tom bem fraquinho, assim, ela usa bem pouca maquiagem e bastante rímel, né? Era uma época que se usava muito rímel, os cílios bem marcados, né? Então, eu vou passar bem pouquinho. Agora que a gente passou a sombra, a gente vai passar um brilhozinho rosa só, só pra dar uma avivada no olhar. Apesar que ela tem um olho mais sexy, meio de peixe morto, meio de Merlin nesse filme, né? Então, eu peguei essa sombra aqui, ó, esse rosinha aqui, cintilante, só pra dar uma... um brilhinho aqui. E agora, pra dar um toque final, a gente vai colocar esse branco aqui, só nos cantinhos, pra dar uma abertura ainda mais no olhar. Vou colocar sem medo. Eu sempre gosto de fazer assim, com o dedo. Eu sou mais... vintage. Pra ficar mais natural, assim, né? E agora, a gente vai passar um lápis, que era muito na moda, que é um lápis roxo, ou lilásinho. Eu vou passar bem rente dos cílios, porque agora eu já tô com um rímel, né? Mas eu vou passar, e aí, façam aí também. Então, gente, como a minha maquiagem só inspirada, eu também vou passar um batomzinho mais rosadinho, porque eu gosto mais. Porque durante o filme inteiro, ela só usa um batom quase cor de boca. Nem sei por quê. Se era moda, né? Deixar o olho mais vivo. Mas então, vou botar um batomzinho rosa, e deu. E tá feita a minha make. Muito fácil, né? Anos 70, tinha uma maquiagem bem fácil. E aí, botar o rímel, né? Como eu já tô de rímel, eu não vou recolocar, porque não precisou. Se tivesse os postiços daqueles bem fininhos, também dá pra colocar. Ou tufinhos, fica bem real, assim. Fica bem anos 70. Agora, vamos curtir o lookbook. E não menti. E isso não te dá o direito de mandar em mim. E isso não te dá o direito de mandar em mim. E isso não te dá o direito de mandar em mim. E isso não te dá o direito de mandar em mim. E isso não te dá o direito de mandar em mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.